Uma, duas, três, quatro e chegou a quinta. Cinco ambulâncias de unidade básica do SAMU paradas numa mesma oficina. Isso de um total de 13 que atendem Goiânia inteira. Imagine precisar de um atendimento e ter apenas oito ambulâncias para socorrer quase dois milhões de habitantes. Uma falta de planejamento, um erro de gestão que não pediu ao Ministério da Saúde a substituição dessas ambulâncias. Então, se ele tivesse pedido a substituição dessas ambulâncias, nós estaríamos aqui com ambulâncias novas e não essas sucatas que estão rodando. O presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância denuncia que a situação é precária. A frota é antiga e vive parando. O que chama a atenção é esse relatório, que segundo o Márcio, é referente ao repasse feito pelo Ministério da Saúde para a Prefeitura de Goiânia. Nele consta que em 2016 foram pagos mais de 3 milhões e 400 mil reais para a manutenção de ambulâncias de unidade básica. Segundo ele, esse valor é suficiente para trocar toda a frota atual. E as motolâncias, hein, que foram encontradas paradas no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. Nós mostramos o flagrante feito pelos vereadores da SEI da Saúde da Câmara Municipal de Goiânia. Tudo virando sucata. No ano 2016 e 2017, a gente salienta que o repasse foi feito normalmente mês a mês. Porém, desde dezembro de 2015, que essas motos não rodam. Prova isso que estão lá no almoxarifado. Se tivéssemos cinco equipes de motolância, ela tem muito mais agilidade para chegar no local. Ou seja, há dois anos que a população está prejudicada pela falta das motolâncias e das próprias ambulâncias que estão aqui. Não aguentam mais, estão sucateadas. Vocês estão vendo aqui essa sucata? Olha só, o motor já foi retirado, roda não existe mais. Isso aqui é uma ambulância sanitária. Ali dentro a gente não consegue mostrar muito bem porque está muito sujo e a gente não pode entrar também. Mas o banco está solto, está tudo solto. Ou seja, oferecendo um risco para a equipe que conduz essa ambulância, que a gente consegue ver aqui no papel, ó. É do ano de 2008. Para se ter uma ideia, no ano de 2008, tinha em Goiânia rodando cerca de 40 unidades como essa. De lá para cá, a população aumentou. O que deveria ter acontecido, ter aumentado também a quantidade de ambulâncias sanitárias como essa, que fazem o transporte de passageiros de um cais para o outro. Mas segundo março, vou chamar ele aqui de novo, não foi isso que aconteceu. Hoje, em Goiânia, tem quantas ambulâncias como essa rodando? Na verdade, para atender a população, deve ter em torno de 7 ambulâncias. Sendo que 4 são mais novas, por causa de uma doação do Ministério Público do Trabalho. O restante é esse tipo de sucata, que não deveria estar nas ruas, oferecendo risco para a população, transeúntes e para os próprios pacientes. Ele não tem condições sanitárias e nem mecânicas que estão rodando. Inclusive, o Marcio estava me contando aqui que recentemente, essa semana, teve um episódio em que a equipe estava transferindo um passageiro de um cais para o outro e teve que parar no meio. Positivo. A roda caindo. Ou seja, isso aqui é uma sucata, não poderia estar rodando. A roda caindo e teve que chamar uma outra ambulância para poder terminar o atendimento. A roda caindo e teve que chamar uma ambulância para poder terminar o atendimento. A roda caindo e teve que chamar uma ambulância para poder terminar o atendimento. A roda caindo e teve que chamar uma ambulância para poder terminar o atendimento.